No tapete educativo avança e ganha o jogo quem seguir direitinho as regras de trânsito. No estande do Detran, as crianças visitam o Detranzinho, uma cidade em miniatura onde eles têm noção de como funciona o tráfego em uma grande cidade. Essas são algumas das atividades do programa SGPA Escola, que conta ainda com a parceria da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Trânsito. O nosso intuito é justamente semear boas sementes agora, não apenas de ser bom condutor, mas de ser bom cidadão. Porque se ele for bom cidadão, ele será bom pedestre, ele será bom motociclista, bom motorista de automóvel, enfim, ele será um usuário do trânsito consciente. Ao longo do evento, são esperadas mais de 17 mil crianças do ensino fundamental. Aqui, nas palestras educativas e nos estandes, elas aprendem o que é certo e errado no trânsito, para que possam se tornar futuros motoristas mais conscientes. E o melhor, elas passam adiante o que aprendem e cobram dos adultos mais responsabilidade. Todo mundo tem que respeitar o trânsito de forma correta, que é atravessar de forma correta. Não andar no sinal fechado, não andar correndo mais de 80 quilômetros e assim vai. Então, como eles aprenderam, eles levam isso para casa. Eles são grandes multiplicadores e são, com certeza, os condutores de amanhã, onde nós podemos ter um trânsito mais seguro e reduzir a mortalidade de acidentes com morte no trânsito.